Alegria é muito grande. Mais importante que isso, Gê, é saber que essa dor, que essa ânsia que a sociedade tem em Assis por novas vagas de emprego, elas vão sendo concretizadas. E esse é o complexo que eu digo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Gerar emprego para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Daí a importância histórica desse dia de hoje, não só por conta do anúncio que a gente faz, do encerramento da licitação para a infraestrutura da Sabesp, não somente no CDAs 1 e 2, não somente em virtude de uma nova área ou um novo CDA, mas pelo conjunto da obra. Ou seja, nós tínhamos uma área ainda na Raposo Tavares e com o lançamento desse novo CDA, que é o CDA 4, no quilômetro 451, no setor oeste, já nasce com grandes empresas. E como o prefeito colocou, nós estamos dando a importância para as perdas que a Assis vem tendo ao longo dos tempos. Nós perdemos a intrinja lá no passado e nós fomos atrás, nós não desistimos. Nós trouxemos os empresários novamente, o Zé Roberto está aí vivíssimo e traz com uma nova empresa entre cilos, que também é um setor muito importante no agro. Está trabalhando no Uruguai, você viu ele anunciar novas obras no estado de Goiás. Ou seja, nós estamos trazendo novamente aquilo que no passado não deram importância. Ou seja, nós fomos correr atrás. Essa é a importância histórica do dia de hoje. A gente gera emprego, a gente faz com que as coisas aconteçam, porque esse é o novo momento da cidade de Assis. E tudo isso nós propusemos lá no início do nosso mandato, enquanto secretário. E nós estamos cumprindo à risca todo aquele compromisso que nós assumimos com a sociedade de Assis. Geração de emprego, qualificação técnica por meio das escolas e a revitalização, o término do CDA 1 e 2 no município de Assis. Falando sobre geração de emprego, mais ou menos uma estimativa do que sai hoje, que está saindo dessa reunião. Inclusive, de termos assinados. São 897 empregos somente no CDA 4. E isso foi compromisso que esses empresários tiveram que assumir no primeiro documento que eles estabeleceram com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Que é a manifestação de interesse, prevista inclusive na lei 6787 de 2020. Em que, para o empresário poder solicitar uma área, poder mostrar o que ele faz. Ele tem, então, que cumprir essa primeira etapa, que é na sua manifestação de interesse, apresentar documentos, dizer quantos empregos vão gerar. E no contrato que eles assinam nesse momento aqui, também está previsto isso aí. Ou seja, ele tem obrigação sobre perda de pena desse imóvel, dessa propriedade, se ele não cumprir com as suas obrigações. Então, é o sistema binário. O município cumpre a parte dele, o empresariado cumpre a parte dele e quem ganha com isso é a sociedade desses.